Pois é, estamos aqui com a Artêmio da Luz. Bem-vindo, Artêmio, ao programa Nossa Gente. Valeu, Márcio. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os telespectadores do programa Nossa Gente da LFTV. Me fale, Artêmio, do seu grupo, o Grupo Bambolê. Quantos anos tem o Bambolê? O Grupo Bambolê é um grupo sociocultural, sem fins e econômico, que tem o exercício da cidadania através da cultura. O Bambolê vai estar fazendo agora, dia 15 de fevereiro, 19 anos. Oh, rapaz! 19 anos de trabalhos culturais aqui em Lauro de Freitas, se expandindo para o mundo. Pois é. O bom do Bambolê é que você tem um trabalho interessante do resgate da cultura de nosso município. Você vem fazendo pesquisas com as pessoas antigas, com os mestres antigos, e trazendo isso para a juventude e mostrando isso para a gente. O que foi que você resgatou ao longo desses 19 anos? Ao longo desses 19 anos, nós resgatamos várias tradições, manifestações, colhida de assuntos passados por mestres, até que hoje já não está mais no nosso meio. Mestre de cultura popular, como Dona Nicota, seu Candinho, né? São grandes mestres que hoje já não se encontram em nosso meio. E mais ou menos há 15 anos atrás, a gente pesquisava através dele, para saber sobre a história e a identidade de nossa cidade e de todos nós, Lauro de Freitense. O que você pode aprender com eles? Aprendi muito, né? Graças a esse aprendizado, hoje eu sou mestre da cultura popular, né? Hoje eu sou mestre da cultura popular, tenho dois títulos de mestre da cultura popular, dois títulos também de doutor Honoris Causas, que veio desse trabalho do resgate da cultura popular hoje aqui em nossa cidade. Pois é. E o que é que o Bambolê apresenta para a comunidade de projetos artísticos? O Bambolê, ele iniciou com teatro, né? Do teatro nós crescemos, aí veio o grupo de dança. Do grupo de dança veio o Articense, que é o Articense, hoje nós trabalhamos com perna de pau, monociclo, tecido e malabares. E agora nós estamos num trabalho diferenciado de multiplicação. É um trabalho que a gente faz de estudo da cultura popular, para que todas essas crianças, jovens e adolescentes, saibam a identidade da nossa cidade. Então nós fazemos um estudo com os componentes, hoje nós temos um estudo. Hoje nós temos uma sala, né, dentro da escola Vila Praiana, que é a sala do território educativo, no qual fica aberta para as pessoas fazerem pesquisa da nossa identidade, da cultura popular, das manifestações e as tradições da nossa cidade. Pô, bacana. Quantos jovens fazem parte do Bambolê? Já se passaram mais de 5 mil jovens. Sério? Mais de 5 mil jovens. Que hoje já estão casados, tem filhos. Casados, já tem até gente que tem neto. Atualmente, hoje nós temos 120 componentes, né, que é desenvolvido em 4 modalidades, que trabalhamos com dança, com artes e ciências, teatro e o estudo da cultura popular. A capacitação, a qualificação, hoje, é o nosso objetivo, para que esses jovens saibam, saibam, e tenham conhecimento da nossa identidade cultural aqui, de Lauro de Freitas, de uma forma geral do nosso Brasil. O pior de tudo isso é que fazer arte no nosso país, eu falo, no Brasil como um todo, é uma dificuldade tremenda, eu nunca vi um negócio desse. Mas, ainda assim, existem grandes salvadores, pessoas que se entregam à arte por amor e por vocação. É um chamado, né, Artelio? É um chamado, é um dom. Meu pai já fazia arte, né? Meu pai que foi o idealizador, junto com os amigos, da tradição dos mascarados aqui na cidade. Meu pai é Celindo Evangelista Jesus, mais conhecido como Lindão, já tem mais de 30 anos de falecido. E meu pai foi um dos grandes incentivadores, o fomentador da cultura popular, não só com a tradição dos mascarados, o carnaval de uma forma geral, e algumas tradições que nós temos hoje aqui no município. Então, já veio de sangue, de família, e a partir daí é uma dedicação que eu tenho hoje. Hoje eu vivo na cultura, vivo dentro da cultura, desenvolvo 24 horas cultura aqui em nossa cidade. Então, assim, a gente precisa que as pessoas identifiquem o que é cultura e o que é lazer. Hoje no estudo, quando eu faço estudo com todos os componentes do bambolê, a gente mostra a diferença do que é cultura e do que é lazer. E tem pessoas hoje que fazem lazer pensando que está fazendo cultura. Mas cultura é identidade, é identidade de um povo de acordo à região que ele vive. Se nós vivemos aqui na Bahia, em Lauro de Freitas, nós acompanhamos a identidade do clima, a identidade da agricultura, a identidade da culinária, a identidade das manifestações culturais da nossa cidade. É nossa identidade, é a cultura. E o lazer é o divertimento. Então, tem pessoas hoje que trocam as coisas. Então, nós precisamos conscientizar o que é cultura hoje para todas as pessoas, não só de nossa cidade, mas do Brasil. Está vendo aí a aula de hoje com o professor Artêmio? Artêmio, quem quiser participar do grupo, onde é que vocês se reúnem? O grupo Bambolê se reúne hoje. Ele está em uma sede provisória. Nós já estamos, já vamos fazer nove anos na escola Vila Praiana. Nós estamos na escola municipal Vila Praiana. Nós nos reunimos todos os sábados, das 14h às 17h, e as portas do grupo estão abertas. Só exigimos uma coisa, que o pai ou o responsável leve o seu filho para fazer a matrícula e que a criança ou o adolescente esteja estudando. E lá eles vão aprender o quê? Eles vão aprender circo, artes essenci, monociclo, perna de pau, tecido, malabares, dança, teatro e aprender a cultura popular da nossa cidade. E quanto é que paga? Custo zero. Custo zero. Artêmio, eu só quero agradecer a você, a minha ressalva aqui, meu amigo. Você é um dos maiores ativistas que eu conheço, um cara dedicado à arte. Não chega a ficar arrepiado. E quando eu falo de Lauro de Freitas, eu me apaixono, me emociono. Tanto que eu sempre digo, eu escrevi um livro assim, Lauro de Freitas, minha cidade, meu amor. Então, você tem essa paixão também. Obrigado por você existir. Nunca desista desse grupo. Deus confiou em você esse belíssimo trabalho. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês, do nosso agente, da LFTV. É dessa forma que vocês vêm crescendo, mostrando para a sociedade, hoje, o valor da cultura em nossa cidade. Parabéns, Márcio. Parabéns, equipe da LFTV, por estar hoje expondo nossos sentimentos culturais para toda a sociedade. Obrigado, Artêmio. Vamos nos despedir. Valeu. O nosso agente foi com o Artêmio. Muito obrigado. Vem comigo e até a próxima. E viva a cultura popular. Viva.